Música 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 Alô galera, beleza aqui é o Jock e se você usa mais um vídeo E mostrando que estamos em mais um E pra gente, OneCraft Ae, OneCraft E depois de um mês Estou gravando aí OneCraft de novo Pro canal, porque eu estava Tipo assim como pode ser Não estava tendo tempo pra gravar pro canal Você pode ver que os vídeos que saíram Eram os vídeos menores Acho que tem dois minutos cada um, depois O último episódio de OneCraft Porque é isso que você gravar OneCraft Porque né, requer muito tempo Você pega os materiais pra fazer o vídeo Mas vamos parar com esse negócio e vamos falar com quem vai fazer esse vídeo Nesse vídeo a gente vai fazer aqui Nós vamos decorar essa mina que eu fiz Que foi para um Episódio que eu não postei De OneCraft porque o audio bugou E eu não quis postar, então vamos aqui decorar Porque é uma coisa da hora Primeiramente eu já estou aqui Com os materiais que eu vou usar Deixa eu pegar esse aqui só E vamos começar Primeiramente a gente vai fazer aqui A gente vai subir pilar aqui tem um Dois, três, quatro Dois, três, quatro Mais um aqui né Pra ficar bonitão aqui 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 Isso Aqui Agora a gente vai pegar aqui Nossas escadas de Pinheiro Cadê? Bota lá corre Fim que tá bom, então Isso tá boa Então vamos aqui continuar Pra fazer isso aqui ó Aqui acho que vou botar mais um aqui tá Isso tá sobrando aí Eita Tá sobrando mesmo Não, mas aqui não vai aparecer Porque eu vou tampar Sou burro né Então vamos botar aqui Acho que eu vou arrancar essa terra daqui Vai ficar mais bonito né Não Não é pra cá não cara Para que você não entra É pra cá Aqui ó Aqui Isso ó Aqui E vamos pegar o outro aqui também Aqui a terrinha e pá Pronto Aqui também E aqui Acho que eu vou fazer também Que ao menos vai ficar legal É não gostei aqui de baixo Não gostei Então nem tira Não retira Eita Molô É agora a gente precisa do que? Precisamos de slab Deixa eu comer aqui Tá tenso né Aqui Vamos fazer slab aqui pra decolar 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 a nossa mina Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vamos fazer aqui ó Certo Aí vamos fazer assim pessoal Bota uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui E uma aqui do lado Mas eu acho Que eu vou colocar Aqui ó Aqui ó Aqui ó Na frente Ó Fica legal Fica da hora Eu gostei Vou fazer mais aqui Aqui ó E o cara ali Vamos fazer aqui mais Vocês levem aqui Rapidamente Rápido Ok de boa Decolar Coi 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 Pronto Aqui ó Vou botar aqui também Vamos ver Fica legal Acho que eu posso arrancar isso daqui Aqui ó É Fica legal É Fica legal Dá pra sentir bagulho de negócio indígena lá Agora a gente vai pegar a terra Que eu não consigo subir aqui A gente vai pegar a terra Pra gente terminar de Fazer uma montanha aqui em volta aqui Pra tão paz aqui Primeiramente Primeiramente né Primeiramente tá certo Vou pegar essas madeiras aqui E tampar aqui O teto Aqui ó Tampar o teto aqui ó Pronto Vai ficar assim ó Vai ficar uma onda Tipo Agora vamos pegar a terra E no meu ping Se o meu ping não tá mais Porque a minha internet não vai estar ruim Vamos aqui pegar a terra Acho que tá aqui 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 a terra com gama E vamos fazer aqui A nossa Montanha né Cultura a nossa montanha aqui Vamos fazer assim ó Aqui um Pá Aqui ó Aqui ó Aqui de boa Aqui uma Aqui uma Aqui One Aqui um Dos Três Aqui Uma Aleatório Aqui 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 Pô esse bar Descarta me enche no saco hein Ele Todo Esses zombie pigmen Tá tenso hein vou botar aqui também para você se perguntar que isso é essa que essa questão do uso e fez a textura de um canal de na passagem abaixo que subi na hora então a gente tá usando ela tá animada lá legal ver legal gostei gostei agora a partir que para o lado de dentro primeiro eu vou arrancar tudo esse bagulho aqui ó para a gente decorar aqui e quando eu terminar aqui pessoal eu volto agora voltei que eu terminar de quebrar tudo terminar de quebrar tudo ali já agora a gente vai começar a fazer a escadaria ali na coisa e eu estou conseguindo fazer um jeito bem fácil bem simples vou precisar de pouco material mesmo vou precisar só dessas escadas aqui não vai ter nada muito difícil de fazer vou fazer assim que eu cheguei aqui vamos chegar correndo corre 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 vou fazer assim uma feia de cada de cada de cada madeira coisa assim eu vou economizar mais é 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 E aí E aí Pronto, pessoal, eu estava vendo ali, eu tinha um corte para ver o que eu ia fazer aqui Então eu percebi que eu vou fazer assim, eu vou deixar ela fazer assim, ó Vou mudar esse teto aqui da mina aqui, esse teto aqui, essa escadaria aqui de cima, mais ou menos assim Por esses blocos de Spruce Wood, a última madeira de pinheiro, né Vai ficar mais legal, eu tenho bastante, né, que eu fui roubar por aí Acho que eu vou arrancar aqui agora E vamos, né, de novo aí Dá mais um corte aí para você não ver, eu vou arrancando isso aqui e colocando a madeira de pinheiro Bom, agora, voltei aqui depois de muito tempo Eu tentando e colocando esse negócio Demorou pra caramba Eu terminei aqui Esse negócio lindo aqui Ele ficou assim, ó, ficou bem da hora Gostei assim, desse coisa Agora a gente vai fazer as paredes Milagre, não vou fazer as paredes Porque faz três horas que eu tô fazendo as paredes E no final, tá agora, eu não fiz as paredes Então vamos fazer as paredes agora Vou ver aqui um jeito que eu posso decorar as paredes Aí quando eu achar um vídeo assim que eu gostar Eu voltei de novo com um monte de corte que esse vídeo vai ter Com um monte de corte, ah, tá certo Então, até aqui, tem um pouco, pessoal Voltei aqui, galera E já decidi como é que eu vou fazer a perdida da mina Eu vou mostrar pra vocês Vai ser assim, ó Uma fileira de stone break Que vai ser aqui Vai corresponde aqui com a madeira de Carvalho E a madeira de pinheiro Que vai conseguir com a madeira de pinheiro Hoje eu estou sem a madeira de carvalho Então vai ser assim, né E aí, pah, vamos continuar aqui Então, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser, ó Primeiramente eu vou quebrar tudo aqui Vamos quebrar Quando eu terminar a parede aqui Uma parte, né Uma parede, certo Uma parede aqui da mina Da mina E agora eu vou Estou aqui recolhendo esses perigos aqui Se não dá lag pra caramba Porque esse é um check a mais carregado Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai Começar a Colocar As Coisas Eu vou fazer isso aqui, ó De Intercalando assim Que é mais rápido Se eu botar um De cada cor Aí demora pra caramba Estou com medo Do meu Da minha madeira Não der Eu vou fazer tudo Mas se não der Lascou Lascou, né Porque eu não tenho mais nada, não Vamos aí Nem mais se dá Eu vou jogar Então se você já está gostando Desse Gostando aí Que eu Voltei aqui Com o Nuno no canal Deixe seu like Vamos quebrar aí a meta De likes aí do canal Que foi nos vídeos de um ano mesmo Que são 103 likes cada um Isso é uma Grande É um grande número De likes aí Muito obrigado a vocês Aqui, né Vocês que fazem o canal Amo vocês E também vamos aí Divulgar para os seus amigos aí Para A gente chegue a nossa meta De 2 mil inscritos Até o meio do ano Sabe, né Consegue? Isso depende de vocês Então, pessoal Compartilha aí No Facebook Twitter Qualquer lugar aí Que você achar Até no Instagram Se você publicar também Vou colocar foto lá Aqui, ó Esse canal do JotaCraft Se inscreve lá Eu também quero dizer Que Eu estou pensando Em não só trazer Minecraft para o canal Eu quero trazer Outros jogos aí Que eu tenho Que eu tenho aqui no PC Então, só terminei aqui A primeira parede Agora vamos para a segunda E acabar com esse pesadelo Que foi de coração Deu muito trabalho Depois eu vou ver Se eu consigo fazer Alguns detalhes Aqui, ó E botar umas lâmpadas Aqui dentro Umas grow stone Grow stone, né Acho que vou fazer um detalhe Aqui no cinema Nessas paredes Que vai ficar legal Então, é primeiramente Deixa eu terminar aqui Vamos terminar aqui A nossa mina De decorar a nossa mina Depois eu faço os detalhes Mano, pessoal Terminei De quebrar a segunda parede E agora que Vamos botar os blocos Vamos botar os blocos Vamos botar os blocos Vamos para você Gostar um pouco de light Porque está caindo um Toró Aqui no meu cinema Acho que não se escutaram Embaixo da chuva Eu acho que fiz Muito bom Acho que está caindo Um pé d'água Mano Agora está frio Atenção Até está ruim Aqui no meu cinema É o que Né Que união É o União É o melhor Vamos aqui Tirar essas poxas Mamãe Mamãe Meu Deus Esse cara é o malandro Também Né Pica Leite Ok Ok Não fui para não Saca Esse aqui ainda Eu tenho o melhor O suficiente Para tirar o final Eu acho Nossa Que uma rara Desenhor de não Lá para cá Não Ok Vamos terminar aqui Apex E também Para o seu Quer faltar coisa Que eu estou Pensando em fazer Um especial De mim Escrevendo Porque eu não fiz Um especial Fiz um vídeo Agradecendo a vocês Para os meus vídeos Se você quiser Deixar um assunto De desafio Para mim Pode Está aí nos comentários Deixa o comentário Que desafio Vai no meu Twitter Também Para quem não me segue Vai lá Vai lá Arroba Jotacraft Pois Depois eu não podia fazer Com o nome Na mão Porque já tinha Um vagabundo Usando meu nome Tá assim Vai lá Deu uma sugestão Lá no meu vídeo Também Vai no Facebook Também Me dá para um vídeo Do canal Vai lá Comenta É isso aí Que eu quero fazer Um especial Que eu estou Quero fazer um especial Deixa eu Está aqui Pronto Terminamos aqui A primeira parte Vai invocar Invocando Invocando Tem um vídeo Tá Que foi um saco Fazer esse Inhibit Nossa Saco Acabou com os carvão Aqui Vamos terminar Aqui Aqui Eu também quero Para vocês Que Por Eu não estar postando Muito vídeo O porquê De eu não estar Postando muito vídeo É porque Eu estou agora Nas outras aulas Já comecei umas aulas Sinto já Foi Dia 25 de janeiro Voltou nas aulas Eu estudei Numa escola Que era chata Pra caramba Mas vendo bem Que eu já Eu comecei a coelhar Mas estou terminando Então depois disso É eu me dedicar Ao canal Aí É por isso Eu esqueci Que eu vou Não estar tendo Muitos vídeos no canal Nenhum Nem qualquer outra coisa Vamos aceitar Vamos aceitar Vamos aceitar Aqui o negócio Vamos aceitar E então Vamos continuar Aqui Vamos alcançar Nosso percurso Aqui De cada dia Para terminar Isso aqui Ah Olha a tua Vamos acabar Aqui com Nossa mina Tudo aqui Terminando Rapidamente Vamos passar Vamos aqui Para mim Aqui Tem mais Então Tem mais o que tem Então Aí pessoal Aqui Eu acho que vou fazer Aqui também Vai dar uma Vai continuar Aqui Deixa eu terminar Aqui Bom Aí aqui Eu estou pensando Em voltar Vai ser Efeito De Se o seu De não É ser Mais pra frente Isso aqui Eu vou treinar Porque Fez conselhos Vocês não vão conseguir Ver o final Dessa mina Foi o dia Que eu fiz O outro vídeo Que bugou Agora eu vou botar Tochas Aí terminamos Usando Nossa 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 Coisa pra hoje Nosso objetivo Pra hoje Pessoal Se você gostou Desse Comprimamente Não Acaba não Acaba não Calma Calma Tá faltando alguma coisa Tá faltando mato Tá faltando mato Tá faltando mato Eu preciso de mato Tá faltando mato Tem um negócio também Deixa eu pegar aqui A Não é que foi Não 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 pega aqui Olha Posso ver como é que a chuva Acaba com uma pessoa Não Contagem Uma pessoa Vamos aqui Um mato Aí Isso Pegamos aqui Ato Agora A gente vai Decorar Com o mato Um pronco A gente Traz uma rateira No meio Da base Tá certo Esse cara É muito bichinho Aqui Epa Ah Mais matinhos Aqui Pode imposto Na vago Aqui E Ah Matinhos Isso aí No sob o salient Matinhos 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 Ruins Tem mato Isso aí Ah Aí Assim Vamos botar aqui Mais Vamos botar Primeiramente Agora Deixa eu vir aqui Pera o Bonemio Eita Se você quiser Que o salto Escuta Mete o dedo Aí No microfone Agora Vamos aqui Pera O chão Pera O meu Aqui na mão Primeiramente Eu faço Vem tudo O nosso Doa Jumenta Boa Tá certo Vou botar aqui Um pouquinho E aí Ah Também Ah Também Ah Então Ficou do lado Agora Nossa Bem legal Gostei Então pessoal Esse foi o vídeo Talvez do Super Tafo 5 Então Esse foi o vídeo Se você gostou 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 Para os amigos Se você quiser Canal Pensa E chega a meta De 2 mil Largos Até o meio do ano E talvez até 3 mil No final do ano Ninguém sabe Né Ninguém vai ver o futuro Mas é com você Se você gostou Like Abolito Comente Compartilha Com os amigos Compartilha No Facebook No Twitter No Instagram No Whatsapp Não se quiser Se você gostou Até isso Até a próxima Se falou Se falou